A música é muito boa galera, desculpa A música é mó boa, não consigo Mas eu não vim aqui pra ficar cantando a música Eu vim aqui mesmo, é pra mostrar a nova atualização de Sonic Ultimate RPG Os caras ficaram enchendo o saco do criador pra colocar o Dark E tá aí, Dark PVP Dark, Sonic Ultimate Ultimate RPG Queria até meu próprio server privado pra comemorar, véi Aí ó, óbis do Dark, difícil de achar O problema é que não chove no... É esse que eu vou achar Nossa, já pensei que a folha era uma lacraia E esse rosto, véi Ficou duas ordens, né? Ouro, foi, oi Ouro, foi, oi Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?